Bom, ministra, qual a importância desse tipo de iniciativa, enfim, para dar visibilidade à luta das mulheres? Pela primeira vez o Ministério da Cultura faz essa parceria com a Secretaria das Mulheres, com a ministra Eleonora Menekut. É muito importante, porque nós vamos dar possibilidade para mulheres que se mostrarem seu talento, tanto no cinema quanto em outras expressões artísticas. Na questão do audiovisual, vão ser dez bolsas para mini projetos de cinema, de audiovisual, e seis para médio-longa apresentação. Isso é bom, porque muitas mulheres têm ideias, têm roteiros, têm capacidade de direção e não têm o recurso para fazer. Então, nós esperamos que muitas cineastas vão nascer desse projeto. E o outro é um projeto desenvolvido pela FUNART, que são muitas linguagens artísticas onde as mulheres vão poder se expressar. E acredito que esse é o primeiro passo para que nós possamos, com esse êxito dos prêmios e das produções que vamos ter, que vão ser transmitidas pela IBC, que também vai ser importante, porque as mulheres, muitas vezes, elas conseguem com muita dificuldade o recurso, fazem a obra, mas vai mostrar onde, né? Então, a possibilidade de estar numa televisão vai ser muito importante para todas. Dá mais visibilidade à luta pela igualdade? É, a luta pela igualdade é uma luta que nós avançamos na hora que elegemos a primeira mulher presidenta, né? Isso foi um patamar, porque teve a primeira mulher presidenta, de imediato o Senado e a Câmara, que nunca tinham tido uma vice-presidenta, logo elegeram. Na época, fui ao Senado e a deputada Rosa de Freitas na Câmara. E depois eu comecei a ter muito acesso a mulheres que ligavam e diziam, olha, eu tive uma promoção e as pessoas querem ir para a mulher à frente. Então, tem coisas que nós não atentamos, não estão quantificadas, mas que daqui a alguns anos nós vamos ver o aumento do número de mulheres em posições de decisão importante. Então, tem coisas que nós vamos ver.